Começou a ser veiculada hoje em todo o Brasil uma nova campanha do programa Crack é Possível Vencer. O programa reúne um conjunto de ações nas áreas de segurança, cuidado e prevenção para combater o vício do crack e outras drogas. Gaiolas que se abrem e libertam as pessoas do vício, dando a chance de construir uma nova vida. Essa é a campanha publicitária do programa Crack é Possível Vencer, que começa a ser veiculada hoje em todo o Brasil. Os anúncios vão ser exibidos durante os próximos dois meses na TV aberta, mídia impressa e internet. O tema é o uso da droga como problema que deve ser combatido por toda a sociedade. O programa Crack é Possível Vencer está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Uma das metas do programa é oferecer 10 mil vagas para tratamento de usuários de drogas. Até agora, já foram disponibilizadas mais de 4 mil em todo o país. Os recursos são do Fundo Nacional Antidrogas e somam 132 milhões de reais por ano. Outros resultados já alcançados pelo programa são 615 leitos em enfermarias especializadas, 90 consultórios na rua, 42 centros de atenção psicossocial, álcool e drogas 24 horas e 232 serviços de abordagem social na rua. Foram capacitados 3.500 policiais e entregues 50 bases móveis equipadas com vídeo monitoramento. Até dezembro do ano que vem, devem ser investidos 4 bilhões de reais no programa. O programa Crack é Possível Vencer foi lançado em 2011 e atua nos eixos de cuidado, autoridade e prevenção. A unidade de braços abertos, que fica aqui no coração da Cracolândia, no centro de São Paulo, é um desses serviços que atua na recuperação de usuários de crack e outras drogas. Edson está na Cracolândia faz 5 anos. Está contente com o serviço porque encontra aqui o atendimento de necessidades básicas, como banho e alimentação. Aqui é um lugar bom para nós, para descansar, para se fazer alimentação. Nós tomamos banho, usar o banheiro. Eu estou aqui já há uns 5 anos. O local foi batizado pelos próprios dependentes químicos. São 11 secretarias municipais articuladas no trabalho de redução de danos aos usuários. Você saber ouvi-los e entendê-los. Então nós temos conseguido muito assim, encontrar famílias, encaminhá-los para famílias, encaminhá-los para um tratamento. Então você vê que realmente é um trabalho gratificante e é um trabalho que a gente vê que estamos tendo resultados e positivos. Para mais informações sobre o programa Crack é Possível Vencer, é só ligar para o telefone 132.